E aí, gente? Hoje eu nem sei como que eu vou conseguir falar sobre esse filme, pois ele... Ai, tanta história pra contar! E é um filme tão incrível, que é a Escolha de Sofia, de 1972. No começo a gente já, né, dá de cara com uma Meryl Streep super linda, numa época assim, ela sempre é linda, mas ela tava muito linda. Num estilo bem polaco, porque ela faz uma polaca e loira. Nossa, adorei! E é vintage, né, gente? É pós-guerra, em 1947 esse filme. Então, nossa, é muito bom. E o que que acontece? O Stingo, que é um rapaz, vai morar lá na cidade que eles estão lá. Ah, mas esqueci que cidade é. Mas... não é Nova York? Não sei. Eu sei que ele é sulista e ele vai morar lá, em outra cidade, e encontra esse complexo de apartamentos da Sofia, da Sofia, que eles chamam de todos os jeitos, que é a Meryl Streep, né, e quer alugar um quarto. Então, tá, ele chega lá, aluga um quarto. E o marido, ou namorado, da Sofia é o Kevin Kline, que ele é um ator super legal e ele fazia o Nathan. Então, ele já, de cara, acaba descobrindo que a relação deles é um pouco, assim, complicada. Nos dias de hoje, seria uma relação bem tóxica, como tá na moda. Então, ele fica com muita pena, porque ele vê aquela moça tão linda, tão pura, né. E então, vai passando o tempo e o Stingo vira um grande amigo deles. Nossa, vira um trisal, porque eles não fazem nada juntos, mas eles vivem juntos, eles saem. São mega amigos, só que de vez em quando o Nathan dava umas loucuras, assim, ele botava na cabeça que a Sofia tava traindo ele, entre outras coisas. Então, ficava um clima meio pesado, às vezes. Mas, como uma boa namorada, uma boa esposa, ela sempre, não, ok, tudo bem, é eu mesmo que errei. Ela deixava passar. Então, acontece uma série de situações, várias coisas, que a Sofia começa a contar a história dela. Porque ela foi prisioneira em Auschwitz, no Holocausto, né. Ela foi prisioneira, só que no começo ela conta uma história e no final ela conta outra. Então, ela omite algumas coisas no começo do filme. E, nossa, ela fez muitas coisas. A escolha de Sofia, que é por isso o nome, eu não vou entregar aqui, senão não vai ter graça. Mas, nossa, é muito triste a escolha que ela teve que fazer no campo. O que ela passou na vida dela é muito triste. Realmente ela sofreu muito. Dava pra entender, porque ela procurava todo aquele amor no Nathan e queria ser protegida, ser ali resguardada com ele. Ela sentia isso. Então, o que eu posso falar, sem dar spoilers, né, é que esse filme é muito bonito. Realmente é muito bonito. Eu gostei muito de assistir. E vocês provavelmente vão se emocionar bastante assistindo ele também. Quando ela conta a história dela pro Stingo, nossa, eu fiquei assim, chocada assistindo. Muito legal mesmo.